Música Foge, Milo! Sally, rápido! Não se preocupe, Tina. Tudo acabou. Sally! Te peguei. Vou te arrebentar. Para sair vitorioso, é preciso ficar com os olhos bem abertos. Amigo. Amigo. Não. 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 Vem. 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 Sally! Isso! Vem cá! Ora! Vem cá! Irmãos, não solte-os! Ei, meu Deus! Tu não deu filhote? Calma, garoto. Acorda-me!